Música Uma área de mais de um milhão de hectares. A gente está conseguindo descobrir bastante coisa e a cada dia que a gente monitora, a gente consegue, vão acrescentando novas perguntas e a gente consegue pensar em novas pesquisas. Má Mirauá é um pedaço da Amazônia onde a ciência e a sabedoria do ribeirinho se completam. A mudança que a gente viu no comportamento do pescador é ele respeitar a natureza, o meio ambiente e a si própria. Uma Amazônia em pleno fôlego. Única. Harmonia entre a floresta e o homem. Entre o céu e o espelho d'água. Mamirauá fica na região do Médio Solimões, a 600 quilômetros de Manaus. É a primeira reserva de desenvolvimento sustentável no Brasil, criada em 1996. Uma área de mais de um milhão de hectares. Abrange três municípios amazonenses. Guarini, Fonte Boa e Maraã. Mamirauá foi pioneira, mas não é a única. Existem mais de 30 reservas de desenvolvimento sustentável no país. Só na Amazônia, são 19. São áreas de manejo protegidas pela União. Tentam conciliar a exploração dos recursos naturais com a preservação da natureza e o desenvolvimento da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas. Aliar o conhecimento científico à sabedoria popular. Mamirauá é uma palavra de origem tupi, que representa a relação entre a mãe e o filhote de peixe-boi no momento da amamentação. Na reserva, a diversidade é abundante. Mais de 700 espécies convivem em harmonia. Fim de tarde. É na companhia de moradores da região que seguimos para a primeira missão em Mamirauá. Invadimos os rios da Amazônia para contar jacarés. O trabalho no meio da escuridão é mais fácil para localizar os animais. Basta jogar a luz e os olhos brilham em resposta. Assim levantam o número de animais e identificam as espécies que habitam a reserva. Ribeirinhos e pesquisadores se esforçam juntos para cumprir a tarefa. O que a gente está vendo aqui é um jacaré tinga. Ele está mergulhado porque a gente se aproximou e é um pouco da defesa dele fazer isso. Ele tem aproximadamente um metro e meio. E na nossa contagem ele é o animal 110. O comprimento do jacaré é calculado pelo tamanho da cabeça. Tudo é anotado. A gente também está vendo um tinga de aproximadamente um metro e sessenta. E ele na nossa contagem ele é o bicho 133. A técnica leva em conta aspectos científicos da pesquisa e também o conhecimento popular dos ribeirinhos. O que a gente tenta ver é se a metodologia que a gente utiliza de um modo técnico funciona utilizando os equipamentos deles. E a gente compara então essa contagem comunitária, uma contagem de uso de método tradicional com a contagem técnica que a gente utiliza, que já é conhecida entre os pesquisadores. Pedro recebeu treinamento de três meses dos pesquisadores. Ele é um dos 800 moradores da região. Por ser treinado, é contratado para ajudar nas pesquisas. Assim reforça a renda familiar e aprende mais sobre o meio ambiente. Muita coisa que a gente faz é que eles ensinam para a gente. E uma que a gente também preserva. É muito bom preservar. Eu acho que isso tudo é importante para nós. Você acha que conhecendo, tendo mais conhecimento, você pode preservar mais? Pode sim. Preservando mais o que a gente tem. A gente dá futuro para os nossos filhos, para nós. No dia seguinte, vamos em busca dos ninhos de jacaré. Encontrá-los significa avançar por lugares de difícil acesso. As plantas se prendem nas hélices. É preciso calma para seguir em frente. Os ninhos costumam estar próximos das marcas. Uma pilha de folhas e pedaços de galhos misturados com terra. É a fórmula para manter os ovos aquecidos. Para monitorar o ninho com segurança, é preciso estar atento às fêmeas. Quando estão próximas, são perigosas. Cuidado com ela sair. O melhor é que a fêmea seja dominada, até porque ela também é alvo do estudo. Ela luta, gira o corpo para tentar escapar. A equipe trabalha rápido. Olhos cobertos, boca e patas amarradas. Aí começam as medições. Primeiro, a cabeça. 13.1 Tamanho, peso. 40 quilos. Esta fêmea perdeu uma das patas. Possivelmente, num ataque de outro jacaré ou de piranhas. Os pesquisadores retiram também pedaços de escamas da cauda. É uma forma de identificar o jacaré, caso ele seja capturado outra vez. Inicialmente, nós estamos fazendo um monitoramento de fêmeas. Que estamos recolhendo as informações de qual é o tamanho em que as fêmeas começam a colocar ovos, por exemplo. Este caso específico para nós é bem importante. Possivelmente, a menor fêmea que a gente tem registrado em nossas atividades de campo. Uma das coisas que a gente está vendo é o acompanhamento que tem a fêmea. E logo depois nós vamos a marcar. Com essa marcação nos permite, por exemplo, se daqui a um ano, dois, dez anos, eu volto na região. A gente captura a fêmea. Nós, com essa marca, podemos identificar que já capturamos e vamos ter uma relação de quanto cresceu nesse período. Quanto cresceu, por exemplo, em dez anos. E se ela ainda continua colocando ninho, fazendo ninho, colocando ovo. Se ela é, por falar assim, uma fêmea reprodutiva ativa na região, na área de pesquisa. Depois de coletar todas as informações, hora de soltar a mãe jacaré. Com o monitoramento dos ninhos, os pesquisadores conseguem acompanhar o crescimento da população de jacarés na reserva. Os ovos são retirados, medidos e pesados. Todos recebem uma marcação para serem recolocados na mesma posição dentro do ninho. O trabalho de monitoramento dos ninhos ajuda os pesquisadores a identificar áreas que funcionam como espécies de berçários. Assim, fica mais fácil traçar estratégias de proteção, principalmente contra a ação do homem. Mas existem também outros fatores ambientais que colocam em risco a segurança dos ninhos. Câmeras fotográficas instaladas nas árvores próximas aos ninhos ajudam a identificar os predadores. flagrantes mostram a ação da onça-pintada, do lagarto jacuraru e até do macaco-prego. A gente está conseguindo descobrir bastante coisa e a cada dia que a gente monitora, a gente consegue, vão acrescentando novas perguntas e a gente consegue pensar em novas pesquisas. E Delbrando caminha pela mata com a familiaridade de quem viveu por ali mais de 40 anos. Sabe a localização exata de grande parte dos ninhos. Ele já foi um caçador de jacarés, mas trocou de lado. E hoje ajuda a preservar a espécie. Mudou melhor. Demais. Porque eu achei que foi bom trabalhar com eles. Está aprendendo muito? Está aprendendo muita coisa. Tenho pelo menos conhecimento, né? Graças a Deus estou sendo chegado por gente que nunca me conheceu. E esse conhecimento o senhor vai fazer com o que com esse conhecimento? Vai repassar para as pessoas? Vai repassar para as pessoas. Eu repassei muitas vezes já, né? Eu sempre digo na cara, eu sou analfabeto, mas eu tenho um pouco de conhecimento, graças a Deus. Para todos, a cada dia fica mais claro que para preservar é preciso antes conhecer. Na procura pelo maior jacaré da América do Sul, o jacaré açu, invadimos a noite de Mamirauá. Quando não escapa do laço, trava uma batalha de força. E desafia a paciência. Depois de laçado, o jacaré precisa ser completamente dominado. E é arrastado para a terra firme. É lá que os pesquisadores vão obter informações importantes sobre as características desse animal. A gente já sabe que a primeira captura de hoje foi um macho. Se você relaciona com o que a gente fez de manhã, a gente encontrou as fêmeas em outro lugar. Então a gente está vendo que machos e fêmeas estão um pouco divididos. O trabalho deve ser rápido para reduzir ao máximo o estresse do animal. O ideal é que em menos de 20 minutos o estudo tenha sido concluído. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, ciência e sabedoria ribeirinha se completam. Uma das principais atividades realizadas é o manejo do pirarucu. Um exemplar da espécie pode atingir 3 metros e pesar até 200 quilos. Milhares de famílias no Amazonas sobrevivem da pesca do pirarucu. São pessoas que mantêm viva uma tradição baseada na mira e no arpão. Em 1998, o Instituto Mamirauá criou um programa de manejo de pesca. O objetivo? Promover a conservação dos recursos pesqueiros. Ao longo de 10 anos, a atividade aumentou em mais de 400% o estoque natural do peixe e melhorou a renda dos pescadores da região. A mudança que a primeira que a gente viu no comportamento do pescador é ele respeitar a natureza, o meio ambiente e se próprio. Trabalhar de uma forma legal. Um produto manejado, né? E que muitas vezes se prejudicava em trabalhar com um produto ilegal que às vezes ele era pego por alguma autoridade no ambiente, né? E ele se prejudicava. Respeito por ele e pela natureza. Sim, é. Isso é muito importante da mudança que eles tiveram de opinião. No manejo, os pescadores têm permissão para capturar até 30% dos peixes adultos. Os demais devem permanecer nos lagos e rios para se reproduzirem. A imensa área da reserva oferece realidades diferentes para o manejo. O nível elevado dos lagos em algumas áreas prejudica a peça. Está muito cheio, né? A água já subiu aqui em cima, um metro e pouco aqui em cima das terras aqui. Então é por isso que é a nossa dificuldade. O maior peixe de água doce do mundo aproveita o rio cheio para se esconder nos igapós. Para fisgá-lo, é preciso enfrentar galhadas e contar com a ajuda de toda a família. A gente tem que se esforçar mesmo, noite e dia. Pesca a noite de malhadeira, cuidando. O jacaré toma um bocado e a gente toma dele, né? Mas isso aí a gente está vencendo a batalha. E é difícil puxar uma rede e não encontrar um jacaré. O apetite do bicho parece ser insaciável. Enfrentando feras ou se embrenhando nos igapós. Desistir não é uma opção para quem vive da peça. Mas ao norte, em Fonte Boa, uma outra realidade de Mamirauá. No início do projeto de manejo, as comunidades tinham que se restringir a cota de 120 peixes por ano. Isso para toda a região. Hoje, a cota ultrapassa os 9 mil. As 25 comunidades que começaram trabalhando com a gente, demonstraram esses resultados. Hoje nós estamos com 125 comunidades. São mais de 8 mil pessoas só aqui no município de Fonte Boa que trabalham diretamente com o manejo. A Fundação Amazonas Sustentável, uma organização não governamental, é parceira de programas desenvolvidos nas comunidades. Entre eles, o Bolsa Floresta. O componente Bolsa Renda, Bolsa Floresta Renda, é o componente que veio para apoiar as cadeias produtivas. Aqui na RDS de Mamirauá, assim como em mais três unidades de conservação, a despesca do pirarucu é o grande potencial. Então, eles definem em oficina em que eles vão investir. E nesses últimos anos, quatro anos, a gente tem investido muito em apetrecho de pesca, em infraestrutura para melhorar a questão da produção, em barcos, em flutuantes. E com isso a gente fortalece essa cadeia, que é a principal atividade dessa unidade de conservação. Os investimentos ajudam a fortalecer a atividade. Triciclos, flutuantes e mais e mais gente se aventura na empreitada do manejo. E quando a pescaria vai bem, é a vida do pescador que melhora. O próximo passo para os ribeirinhos é talvez um dos mais importantes. É agregar valor ao produto que vendem. Querem obter um selo internacional de certificação de desenvolvimento sustentável. E isso vem para garantir, eu acredito, e valorizar a luta que os comunitários têm de conseguir segurar essa espécie aí e dando resultado com muita luta, né? Mostrando que assim é viável, é possível e que a gente consegue melhorar tudo isso também. A busca por um modo de vida que garanta a sobrevivência do homem e da natureza é contínua. É preciso, antes de tudo, estudar a fundo, experimentar, fazer perguntas. Só assim é possível jogar uma luz nessa ainda obscura imensidão da Amazônia. E aí A busca por um modo de vida que garanta a sobrevivência do homem e da natureza é contínua. E aí A busca por um modo de vida que garanta a sobrevivência do homem e da natureza é contínua. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL